Por mais que um notebook simples seja o suficiente, se você é gamer e deseja jogar seus games favoritos em todo lugar, com certeza vai precisar investir em um produto que tenha as mesmas configurações que um computador de mesa incluídas em um item fácil de transportar. Nesse vídeo, eu vou te indicar os 5 melhores notebooks gamers do mercado, para você ter a certeza de que vai ter a mesma experiência de jogabilidade em qualquer lugar que você esteja. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Em quinto lugar, temos o Acer Nitro 5. Sua marca vem constantemente atualizando seu notebook, podendo ser encontrado nas versões com o Intel Core i5-10300H ou AMD Ryzen 7-4800H, com GeForce GTX 1650, 4 GB de RAM e SSD de 512 GB. Enquanto a maioria dos notebooks recebe o Windows 10 em sua fabricação, ele chega com o Endless OS, distribuição do Linux. Isso permite cobrar um valor reduzido para o produto potente, já que o sistema operacional é gratuito. Ou, você pode optar pela versão com o Windows 11, por um valor a mais. Sua tela é de 15.6 polegadas com resolução Full HD, 8 GB de RAM e configurações que não tremem para os jogos mais pesados. Seu lema é a potência máxima, e isso ele realmente entrega. Possui surpreendentes maneiras de personalizar os itens que estão inclusos no aparelho, permitindo assim se adequar com seus desejos e necessidades. Outros destaques do Acer são Alto-falantes, estéreo Acer True Harmony, microfone digital duplo Acer Purified Voice, compatível com cortana com voz, suporte ao Wi-Fi 6 com tecnologia 2x2 MU, MIMO, suporte ao Bluetooth 5.0 e bateria que dura até 10 horas. O Acer Nitro 5 está atualmente disponível em média de R$ 2.960 a R$ 4.699. Em quarto lugar, temos o Lenovo Ideapad Gaming 3i, recentemente lançado no mercado. Esse modelo traz o hardware atualizado da Intel, o Core i5-11300H, que é de nona geração e garante alto desempenho em qualquer tarefa. Conta com GeForce GTX 1650, tendo fôlego para rodar diversos jogos da atualidade. O Ideapad vem com 8 GB de RAM e SSD de 512 GB. Sua bateria, que dura até 9 horas, tem suporte para carregamento rápido e tem um teclado no padrão brasileiro. Tela de 15.6 polegadas, Full HD, integrada com anti-reflexo, taxa de atualização de 60 Hz e 250 nits. O teclado retro iluminado com LED azul deixa o computador mais atraente e também favorece a performance para jogos em lugares com pouca iluminação. Silencioso e não esquenta, é projetado com um sistema de resfriamento otimizado, composto por dois coolers e quatro saídas de ar para suportar o alto desempenho do notebook. A Lenovo coloca o 3i à prova em testes de resistência altamente estressantes, como altas e baixas temperaturas, choque térmico, quebra e vibração, certificando a preocupação com a segurança e qualidade. Através de testes militares, mantém a convicção da melhor escolha sempre. O Lenovo IdeaPad Gaming 3i está atualmente disponível em média de R$ 3.059 a R$ 5.400. Em terceiro lugar, temos o Dell G15, que é uma placa de vídeo mais potente. Essa versão traz como destaque a RTX 3050, em ótima configuração. É possível encontrar em diversas opções de configuração, mas nesse temos uma completa e bem balanceada que aposta no processador AMD Ryzen 5 5600H, com generosa quantidade de SSD. Para a memória, há 8GB de RAM e 512GB de armazenamento em SSD. A tela de 15.6 polegadas possui resolução Full HD, como obrigatório em qualquer notebook de respeito. Ele foi projetado para atender às necessidades dos jogadores mais exigentes, com gráficos aprimorados intensificando a ação. Tem como sistema operacional Windows 11, vem com Mac F e três células de 56 Hz na bateria. São tantos benefícios que você pode ficar perdido no meio deles. O Dell G15 está atualmente disponível em média por R$ 6.300. Em segundo lugar, temos o Acer Predator Helios 300. Se você busca por uma placa gráfica mais potente que a GTX 1050 ou 1650, pode comemorar, pois o Helios 300 foi atualizado com a excelente RT 3060, a GPU mais avançada atualmente da NVIDIA, entregando a melhor experiência em jogos e outras tarefas. O hardware competente inclui o processador Intel i7-11800H de 11ª geração e 16GB de RAM, 1TB de SSD e tela de 15.6 polegadas Full HD a 144 Hz. Ele carrega linhas agressivas e uma configuração que impõe respeito em qualquer competição. Os tensores de cores especializados em inteligência artificial das placas de vídeo fornecem um aumento de velocidade aos games sem comprometer a qualidade da imagem. Assim, você pode maximizar as configurações e a resolução, criando uma experiência visual ainda melhor. Perfeito para lives em alta qualidade, desempenho incrível em games, voz e vídeo com recursos de última geração. Outros destaques desse modelo é o enquadramento automático realizado pela webcam, sua potência para renderização em 3D usando Blender, Cinema 4D ou Unity, e a edição de vídeos sem travamentos com After Effects, Premiere ou DaVinci Resolve. Seu sistema operacional é o Windows 11, áudio em DSTX, Ultra Audio e Acer True Harmony, e teclado Firetip RGB em português. O Acer Predator Helios 300 está atualmente disponível em média por R$ 7.300. Em primeiro lugar, temos o ASOS M570DD-DM122T, contendo uma boa configuração de chamar a atenção com a AMD Ryzen 5 3500U, e a placa de vídeo dedicada a NVIDIA GeForce GTX 1050, esse notebook se caracteriza por ser uma boa máquina, trazendo a linha Gamer da Dell no padrão brasileiro. Ele conta com 8 GB de RAM de DDR4 e 1 TB de armazenamento em HD. Sua tela é de 15.6 polegadas e possui resolução Full HD. O teclado é retroiluminado e no padrão ABNT 2. Vem com um sistema operacional Windows 10 Home, Wi-Fi 5 integrado 802.11ac 2x2, Bluetooth V4.1 e tecnologia ASUS Sonic Master, com comandos de voz via Cortana. A bateria tem 3 células em 4.480 mAh. É equipado com Sense Mi, inteligência artificial, para aprender e adaptar o desempenho de acordo com seu perfil e suas aplicações. Com apenas 21.9 mm de espessura e 1,9 kg, ele tenta combinar um bom poder de fogo. O ASUS M570DDDM122T está atualmente disponível em média por R$ 5.779. E aí, encontrou a melhor opção para você? Eu posso te garantir que esses são os melhores notebooks gamers de 2022, e você não vai se arrepender de adquirir algum deles. Se você gostou dessa dica de produtos, se inscreva para mais conteúdos como esse.